Olá pessoal, no vídeo de hoje eu pretendo fazer uma prática mostrando algumas falhas encontradas durante a inspeção de tornado, ou seja, aquela inspeção final. E com isso eu pretendo mostrar alguns recursos que nos auxiliarão na identificação da falha, na hora de transcrevermos a falha, e também ela vai ajudar na tomada de decisão para a liberação desta aeronave. Nós temos, além do MEL, que é aquela lista do mínimo de equipamento necessário para a liberação da aeronave, nós temos também este guia, que é o guia voltado para qualquer desvio de despacho. Então esse guia vai nos orientar quais condições você pode liberar a aeronave ou não. Dentro desse guia, nós temos o que a gente chama de CDL, que é Configuration Deviation List, que é uma lista de desvio de configuração. Ok? E o DDG faz, em alguns casos, esse encontro no final do MEL, como um complemento do MEL. E também está associado àqueles manuais de voo da aeronave. Pois bem, eu separei aqui algumas observações a respeito do DDG, que é o guia para despacho. Uma delas é a operação da aeronave sem certas estruturas, ou seja, a aeronave você fez a inspeção e encontrou lá uma parte faltante da aeronave. Estas partes, logicamente, têm que ser, fazer parte de estruturas secundárias, ou seja, aquelas estruturas que não vão afetar a segurança da aeronave, a segurança de voo. Então, estruturas secundárias e do motor também, que faz parte do contexto. Então, é possível realmente liberar, faltando essas partes, desde que estejam previstas nesta lista de desvio de configuração. Ele vem falando aqui, qualquer parte não incluída nesta lista, deve ser considerada necessária. Ou seja, se não está na lista, você tem que considerar que não é, que vai oferecer risco ao voo, então você não pode liberar a aeronave. E na questão das condições que está na lista, nós vamos ver assim na prática, como analisar, mas de qualquer forma, ele fala assim, é importante reparar a aeronave no primeiro aeroporto, onde os reparos ou substituições possam ser feitos, pelo menos razoavelmente. Ou seja, se a aeronave na tua base não tem condições de fazer nada, em relação às partes permissíveis, ou seja, que estão previstas dentro da lista de desvio de configuração, Então você deve já comunicar ao comandante e já fazer uma previsão, entrar em contato com o aeroporto que possa fazer este serviço ou esse reparo. Ok? Então são coisas importantes a serem observadas. Temos mais aqui. Não pode faltar mais de uma parte de um sistema. Mas, assim, o sistema, vamos botar assim, a PEC, faltou uma parte da PEC. Mas também faltou uma parte lá do pilot do motor. Então são sistemas diferentes. Duas peças da PEC não é permitido, mas se faltou uma parte da PEC e outra do motor, a A já está prevista dentro desta lista, que é o CDL. Ok? Isso ao mesmo tempo. Ok? Quando a peça que falta introduz uma limitação adicional, essa limitação é indicada na condição de expedição de item desta lista. Então nós vamos ver um exemplo que ele vai mostrar a falta da peça, o que ela pode ocasionar, né? E muitas das vezes vai te dar limitação, assim, até em termos de peso, de decolagem, algo por cima. Aumento de consumo. Ok? Então é isso que ele está se referindo. Essa limitação vem além das limitações que já estão previstas, né? No manual de voo da aeronave. Então o manual já tem as suas restrições e o que estiver faltando aqui vai ser um acréscimo nestas limitações. Pois bem. Outra coisa, essa limitação deve ser claramente indicada por uma placa no painel de instrumentos do piloto. Para alertar o piloto, né? O piloto está sempre lembrando daquela anormalidade. Ok? E... Outra questão. Quando um despacho, né? Quando uma condição de despacho do Master Configuration Device List se refere ao MEL, ao Master MEL, né? Também é outro. No caso aqui, são o MEL de fábrica, né? Mas o MEL da operadora ou do fabricante pode ser considerado como o CDL e MEL, não o Master MEL. O que ele quer mostrar aqui é que se houver uma condição que está dentro do CDL e dentro do MEL, você tem que tomar a sua decisão final baseada no MEL. O MEL, ele prevalece sobre o CDL. Ok? Muito bem. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Digamos que nós estamos fazendo a inspeção em volta do avião. Isso nós fizemos um vídeo, né? Na vez passada, falando sobre, explicando, né? Sobre os princípios básicos de como se faz um turnaround, né? Ou um walk-around também, que é como é conhecido. E fizemos essa inspeção em volta do avião antes da liberação da aeronave. Digamos que nesta inspeção nós encontramos lá na entrada de ar da PEC, né? Do radiador da PEC, chamado Hammer Inlet Flap. Digamos que o flap esteja faltando. O que que o CDL vai nos dizer a respeito disso, né? Flap, você já sabe que o sistema está relacionado a ar-condicionado, né? E a capítulo 21, nós vamos buscar lá no CDL a ata 21, até encontrarmos a parte faltante. Muitas das vezes, nós podemos, né? Apesar de mostrar aqui a referência da ilustração, nós podemos confirmar se realmente é aquilo que nós observando como faltante, se é o que está desenhado aqui. Então, daqui o flap é uma parte, inclusive, que faz a regulagem da quantidade de fluxo de ar para a entrada lá do sistema de PEC, que é o sistema de ar-condicionado. No texto, vamos voltar aqui ao texto, ele fala assim, são duas, né? Duas unidades, logicamente, uma para cada PEC, nesse caso. Ele fala que todas podem estar faltando. Só que ele dá uma nota aqui, que a performance do sistema no módulo de aquecimento será diminuída. Ou seja, a capacidade de aquecimento vai reduzir em função dessa falta de regulagem, né? Ou seja, se não está com o flap, que faz essa regulagem da quantidade de ar que entra no trocador de calor, você vai considerar como um fluxo máximo de ar. E isso vai dificultar você fazer o ajuste do aquecimento do ar na distribuição final. Ok. O que ele fala aqui? Performance, né? Execução. As seguintes penalidades de performance são aplicadas por flap, ou seja, por... Como eu vou definir? É por flap, é faltante, né? O flap seria uma porta. Vamos lá. Então ele fala aqui, que o peso, a limitação de peso, né? Para take-off e a subida são reduzidos para 190 quilos, né? Por painel, ou seja, por flap que faltar. Ok? Então você tem a margem de peso para a decolagem ou para o take-off tem que ser reduzida em 190 quilos. Então se o cargueiro, se o avião está lá já com a carga distribuída lá nos forões ou até mesmo entre os passageiros. O peso total. Inclusive é um bom exemplo para o vídeo que nós falamos sobre a leitura do livro de bordo. Você pode buscar essa informação na parte 1 do livro de bordo. Apesar de ser preenchida pelo piloto, você pode visualizar a carga, né? Que ele preencheu lá do avião. Então nesta carga, este peso, né? Digamos assim, você tem que reduzir em 190 quilos. Ou libras. O que mais? O peso limite também, que eles chamam de rotate, do rotate, né? É reduzido em 216 quilos. E o consumo de combustível vai aumentar em 0,53%. Ou seja, a previsão do aumento do consumo. Então, tem que se fazer o cálculo, tem que se fazer o acréscimo da quantidade de combustível, já que ele vai consumir mais do que o previsto. Ok? Muito bem. Então está aqui a figura referente ao que ele mostrou. localização fica nessa região aqui, da parte inferior da fuselagem, no caixão central, na área da PEC. Então nós estamos faltando aqui esse flap. O flap. O outro exemplo é eu destaquei só para observar assim, que apesar de ser praticamente no mesmo local, dependendo da peça, as decisões são outras. Ok? Então aqui, nesta, o que está faltando era esse painel. Aqui faz a regulagem da quantidade de ar. porém, ele não deu nenhuma limitação em relação à operação da SPEC. Já nesta outra figura, esta borda aqui da entrada de ar, da RAMER, é a que está faltando. correto? Vamos ver o que ele fala a respeito da ausência deste painel, desta borda aqui. Ele vai nos dizer aqui, uma, somente uma deve estar faltando, né? Para a PEC associada, ele manda você desligar a PEC, ou seja, a PEC não pode operar. E, já que a PEC vai estar off, vai estar inutilizada, ele te dá uma referência do MEL para você ver as restrições que o MEL dá. Digamos que o MEL põe uma restrição assim que teria que, as duas PECs estarem operando para um voo ETOPS. Neste caso, apesar de o CDL estar liberando, né, com a falta desse painel, mas pelo fato dele afetar, né, o funcionamento da PEC, impedir o funcionamento da PEC, o MEL, ele não vai liberar a aeronave nestas condições. Ok? No nosso exemplo, por ser um voo ETOPS. Eu estou, é, só, nem fui consultar o MEL, só estou dando um exemplo assim, se fosse uma situação em que o MEL exigisse as duas PECs operando. Ok? Então, é um exemplo clássico daquilo que foi dito nas observações em que o MEL prevalece. Ok? Outro exemplo. Parará, está aqui. Agora vamos passar na nossa expressão do Tornalound. Nós observamos lá parte da canoa do flap faltando, foi danificada e faltando. antes de passarmos para essa informação do flap, vamos só lembrar um detalhe que ele havia dito que, observe, se estivesse faltando o flap aqui da entrada de ar e esta peça, são duas peças em um sistema, no mesmo sistema. Isso daí não seria permitido pelas regras do CDL. Ok? Pois bem, voltando aqui ao flap. Vamos visualizar aqui a figura, que ele dá uma referência aqui da figura. Então, nós vimos lá, na figura, encontramos seis canoas do flap. Ele aqui dá o nome de o flap track fairing. É fair. A gente chama avião em revisão e a gente costuma colocar nome em muita peça, para facilitar até o entendimento no dia a dia. Aí, nós costumamos chamar de canoa. Neste exemplo, nós encontramos aqui a quantidade instalada, seis. E ele fala assim, uma fairing deve estar faltando parcialmente ou completamente. Ok? Eu peguei esse exemplo exatamente para destragar isso aqui. Esse M entre parênteses significa que você tem uma ação a ser tomada antes de liberar a aeronave. A ação é no manual de manutenção referente à aeronave que você está trabalhando ou inspecionando. Ok? Então, ele dá essa referência, você vai buscar lá no manual de manutenção esta referência e vai saber o que que ele pede para você fazer efetuar antes da liberação da aeronave. Pois bem, ele dá uma nota aqui também, ele diz aqui, quando a parte fronteira da canoa está faltando, a parte traseira deve ser removida. Por quê? Até dá para visualizar. se você tem aqui faltando a parte traseira, a parte fronteira, a parte traseira vai se tornar um enorme arrasto. Então, ele recomenda você remover a parte traseira também. Quando a parte traseira da ferring da canoa está faltando, a parte fronteira pode permanecer instalada. pode, no caso deve, por quê? Porque a parte fronteira está fazendo o papel dela de redução de arrasto. Logicamente, você vai observar toda a fixação se está devidamente correta. Ok? Muito bem. Vamos ver a performance aqui, o que ele diz. as seguintes penalidades executadas serão executadas são aplicadas no caso. Da mesma forma que do outro exemplo, ele aqui limita o peso, está vendo? Ele fala assim, a redução de peso de 1180 quilos para take-off e approach climb. No caso da aproximação. O que mais? Aqui no route, que ele chama, ele vai reduzir 1620 quilos. na hora do piloto, do comandante efetuar o cálculo da limitação para fazer parte para essas fases do voo, ele vai ter que fazer os ajustes dele considerando a redução desse peso. Ok? E aqui também nós encontramos o aumento do consumo de combustível, coisa que o comandante também vai fazer o acréscimo lá da quantidade de combustível para compensar, né? Já que o consumo vai ser maior. Ok? Muito bem. Meus caras, eu aqui, agora vou aproveitar para mostrar alguns recursos também em relação à identificação, localização de a da região da fuselagem onde pode surgir assim problemas. Ok? Lembrando que danos de fuselagem estruturas em geral, você vai, não vai consultar o CDL, mas sim um outro manual que é o chamado Manual de Reparo de Estrutura, o SRM. de antemão, o SRM mostra um mapa em que ele divide a aeronave em zonas, em estações, aqui, baseado nos três eixos, no comprimento da aeronave, no sentido vertical, no eixo vertical e no eixo lateral. Então, XYZ. Temos aqui o que a gente chama de Datum, que seria a origem, vou pegar aqui, a origem aqui do eixo do eixo horizontal, o eixo X, e vai ser o encontro, né, você prolongando aqui essas superfícies, você vai chegar a um ponto que é o chamado o ponto zero. Então, o comprimento da aeronave é contado a partir desse ponto. Ok? E os manuais costumam dar essa referência aqui, quantos centímetros ou polegada, normalmente a polegada, o Datum está do início da contagem da fuselagem. Ok? Vamos lá. A fuselagem, a estrutura da aeronave, ela vai ser utilizada para medir estações, como essa daqui, as estações são vistas utilizando o eixo vertical e a escala que ele fará no eixo horizontal. Ok? Sendo que estas estações, essas divisões, elas coincidem com as nervuras, com os chamados frames da aeronave. E seria essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui. Esses anéis que vão dar, fazer parte do conjunto da resistência da armação da aeronave. Aqui, da mesma forma, nós vamos ver estruturas no sentido horizontal, normalmente chamadas de Loge, ou Stranger, que vão fazer a referência em termos de contagem em torno da aeronave. seria a medição da seção da aeronave, a localização da seção da aeronave. Eu vou mostrar com mais clareza mais à frente. Então, são duas referências básicas que nós temos, que são as nervuras, os frames, e esse estirante, o Stranger, da aeronave. Aqui nós temos um exemplo de como é feito esta referência. Digamos que você está aqui com, encontrou uma anormalidade nesta região, então você vai, através desse mapa de estação, que você pode encontrar no Manual de Manutenção Capítulo 6, Dimensões e Áreas, e você vai ter como referência. E você vai fazer a contagem através dos frames. Do lado de fora da fuselagem, nós vamos ver mais à frente, através das fileiras de rebite, que você vai identificar onde está fixado cada frame. Nesse nosso exemplo aqui, então, o mapa nos diz que o dano está a 434 polegadas do início da atum da fuselagem, do eixo horizontal. Então, esta vai ser nossa referência na hora de fazer o repórter. Caso o dano seja algo assim que vá comprometer o despacho da aeronave ou algo parecido. Ou até mesmo, mesmo que esteja dentro de um limite, você vai reportar para que quando a aeronave chegar numa base com recursos, possa ser efetuado o devido reparo. Ok? Então, nós temos aqui as estações baseadas nestes frames aqui. Deixa eu minimizar. Nessas estruturas aqui. Pois bem, existem diferenças entre fuselagem. Então, o modelo de aeronave pode ser um pouco maior. Então, você vai ter que observar a figura adequada àquele modelo de aeronave. Dentro da mesma família, você pode ter um 737-300 e um 737-600. Você pode ter variação de comprimento da fuselagem. E isso vai influenciar logicamente na figura que você pode observar uma estação a mais ou a menos entre um modelo e o outro. Falando em relação a seção, o eixo lateral, você também vai encontrar o eixo vertical cortando, fazendo interseções e fazendo uma escala em cima do eixo lateral. Essa escala a gente costa, eles dão o nome de butochline. Então, aí você tem o L que é left e o R que é right, ou seja, olhando sempre de trás da aeronave para a frente, você vai ter considerar esse daqui nesta figura é como se você estivesse na cauda do avião olhando para a frente do avião. Então, o seu lado esquerdo vai ser esse daqui. Aquelas estruturas, aquelas nervuras que eu mostrei que eu chamei de stringer, as vão estar ao redor dessa seção. E cada longarina vai ter uma identificação. Desde o ponto zero do botoxline, que é o meio da seção da fuselagem, você vai ter aqui, S1, aí você vai identificar lá um L sendo esquerdo ou R sendo o S1. então você vai botar RS1 e em qualquer lugar que você esteja você vai saber que se trata do lado direito da fuselagem. Digamos que nós encontramos uma normalidade nesta região, então você vai botar lá o L é encontrado lá um dano, uma moça entre o stringer esquerdo número 13 e 14. Então você vai botar LS13 e LS14. Então é assim que nós vamos identificar a área que observarem. Além da estação que você identificou que é 434, você vai dizer em qual parte daquela seção você visualizou. Neste caso aqui foi até a próxima janela. Então vamos buscar lá naquela estação podemos visualizar que foi aqui bem próximo à janela na contagem das longarinas dos stringers. Muito bem. Desta forma nós visualizamos em que parte da seção foi estudando. Voltando aqui, se fosse uma questão de corrosão em alguns casos num trilho de um porão de carne não faz parte do turnaround mas durante carregamento alguém observou lá um trilho quebrado. Você vai fazer esta referência L botox line 40 que normalmente segue a estrutura os trilhos do piso. Então se for esquerdo vai ser L se for direito vai ser R. Ok? Em relação à altura que a gente chama de waterline porque é o nível da água você tem o ponto zero que seria o chão e o início da contagem aqui da escala. Então digamos que vamos lá um rec alguma coisa assim da estrutura interna do avião que você tenha localizado ou observado alguma coisa você vai fazer uma referência em relação ao waterline da altura que ela se encontra do piso por exemplo ou do fundo do avião então através desse mapa você vai conseguir identificar então temos como localizar a estação em termos de fuselagem temos como localizar que parte da seção tal se for em termos de piso a lateral o comprimento lateral do eixo você tem uma escala que são seções verticais que cortam a escala lateral e em termos de altura você tem como se fosse uma linha lateral imaginária cortando agora o eixo vertical então você vai fazer uma escala como se fosse uma linha d'água o nível da água e visualiza você enchendo a fuselagem da aeronave e você vai marcar lá a altura da água ok então são as referências para você aqui ele até destaca topo do piso é a referência e aqui nós podemos visualizar que o piso ele se encontra entre a logarina 19 e 20 muito bem peguei um exemplo você fazendo a inspeção externa você encontrou lá um dano a classificação do dano os tipos de dano eu vou até falar um pouco mais detalhado no vídeo em que eu darei uma explicação básica sobre o manual de reparo estrutura e lá tem a classificação de danos e vem descrevendo os tipos de danos e baseado no seu julgamento do tipo de dano que você encontrou você vai ter uma parte do manual e são reparos completamente diferentes por isso que é importante você realmente se familiarizar com os tipos de danos para você conseguir enquadrar bem o dano encontrado pois bem então aqui nós encontramos um dano acima da porta do porão de carga traseiro e vamos lá no capítulo 6 buscarmos o mapa de fuselagem e consultando o mapa nós encontramos aqui né vimos que através dos frames né das nervuras nós vimos a estação 1351 que o dano está entre a estação 1351 e 1329 o que que ele ia ser esse número mesmo essas estações na verdade assim é a distância em polegada do ponto que eles chamam de ponto zero ou da TUM ok então nós temos aqui 1329 polegadas do ponto zero do eixo horizontal até esta estação ok vimos então que ela está entre definimos as estações e o dano se encontra agora vamos ver que parte da seção né você imagina o avião sendo cortado e você está vendo a seção da fuselagem né que parte do círculo da circunferência da aeronave esse dano se encontra aí vai ser através a contagem daquelas nervuras que segue o eixo horizontal em toda a circunferência então vimos que ele esse dano ele coincide exatamente com a fixação desta nervura que é a nervura é o stringer 20 qual o lado? o lado direito da aeronave então você coloca aqui um R para saber se o avião for lá para Inglaterra o funcionário lá da Inglaterra ao encontrar ou pegar esses detalhes ele vai chegar exatamente a esse ponto em que você viu o dano tá por isso que é importante nós temos essa noção para fazer o reporte fazer a anotação de onde foi encontrado o dano este mapa de estação não só é usado para a fuselagem como também para outras áreas do avião como a asa estabilizador horizontal o hardware o estabilizador vertical cada área dessa vai ter o seu mapa de estação da mesma forma sempre baseado em estruturas primárias ok? e externamente nós vamos sempre nos nos basear nos fixadores então você vai ver aquela fileira de fixador e vai e realmente vai seguir vai montar vai construir um mapa né só através dessas fileiras de fixadores muito bem neste nosso exemplo aqui nós estamos inspecionando o torneal onde nós vimos no ventre da asa um um ponto e que você observou que está gotejando vazando combustível e observou que é através de um fixador ok? como nós vamos identificar então vamos reportar isto nós vamos utilizar este mapa deixa só um opa foi demais e este mapa por ser asa ele vai começar as estações com um dado para identificar que é o wing né é asa wing station é o ws ok ele também vai dar algumas referências como a viga fronteira a viga estrutural do tanque de combustível chamada de front spa ou viga traseira que é o ria spa essas estruturas aqui internas são as nervuras internas do tanque de combustível eles também são utilizados como referência e ele aponta aqui eles são chamados de RIB então também você tem referência de RIB a RIB 36 foi encontrado vazamento lá no fixador do RIB 36 então também são utilizados como referência ok muito bem no nosso exemplo eu consultando o mapa eu observei aqui front spa ria spa e observei a fileira de RIB não identifiquei pelo RIB mas identifiquei pela estação ws 906.2 vamos ver aqui no mapa aqui 906.2 eu peguei esta referência lá fica até na direção do slat2 peguei esta referência para identificar a localização do rebite que está com vazamento ok muito bem outro exemplo pegando agora lá o estabilizador vertical peguei o mapa do estabilizador vertical e na expiação logicamente aqui não se não se enquadra muito só se você utilizasse vítima anormalidade e de alguma forma se conseguisse chegar próximo para fazer essa identificação mas porque lembrando que o turnaround você faz a inspeção do solo uma GVI uma inspeção visual geral geral então só para exemplificarmos nós encontramos esse dano aqui uma moça e pegamos utilizando o mapa de estação encontramos aqui auxiliar SPAR vamos lá no mapa nós pegamos isso aqui como referência está aqui peguei esta viga principal como referência já sabendo que isso aqui é um cover é um é o board de ataque e através disso aqui nós buscamos o que eles chamam de porque esse F que é a fonte SPAR ou seja é a viga fronteira da estrutura principal do estabilizador vertical lembrando gente que toda essa informação que eu estou passando você pode encontrar no capítulo 6 lá no nos primeiros capítulos vão te dar vão te dizer vão te mostrar a identificação de cada sigla dessa muito bem então vimos aqui esta neste exemplo que ele se encontra na viga fronteira né a fonte SPAR entre a estação 39.25 e a 18.37 baseada neste mapa aqui entre esse ponto e esse aqui inclusive também podemos utilizar os pontos de fixação para fazer essa contagem das estações ok outro exemplo estabilizador horizontal encontramos um ponto aqui e já temos aqui no mapa ele já vai mostrar como referência deixa eu ver aqui assim nessa estrutura ele já tem aqui um stringer longarinas ao longo da estrutura principal da mesa do estabilizador por isso que eu observei aqui então peguei esta linha de referência e fui seguindo na figura eu fui contando a fileira de rebite nesse sentido aí eu consegui identificar o front spar e consegui identificar o s1 de acordo com o mapa e observei que o dano se encontrava bem em cima do s1 e entre essas estações baseada também na fileira de rebite que você consegue visualizar lá na estrutura ok então você vai contando a fileira de rebite e vai comparando com o mapa tá certo então contando aqui a fileira de rebite eu consegui identificar a estação a estação e o digamos o o o rib em que há o cruzamento da informação ok outro detalhe importante em termos de avaliação do dano é saber se aquele dano se encontra numa área que é pressurizada ou se encontra numa área que não é pressurizada porque a avaliação muda completamente uma área pressurizada é uma área de alto risco porque sofre os efeitos e esforços da pressurização ok então esse trabalho de da estrutura de latar e depois né se contrair na área pressurizada é muito mais crítica do que a área não pressurizada então os fatores né determinantes para a liberação mudam bastante lembrando que danos em estruturas nós vamos consultar o SRM que é o manual de reparo estruturais para observarmos os limites operacionais né muitas das vezes você só pode liberar a aeronave avaliando o limite do dano e se o manual do SRM permitir você liberar a aeronave naquelas condições ok por hoje nós ficaremos aqui o objetivo do vídeo realmente é dar essa noção e te auxiliar né na tomada de decisão de uma maneira mais tranquila é mais baseada né na nas orientações dos fabricantes das autoridades aeronáuticas então você de certa forma fica precavido né em termos de documentos juridicamente e você sente uma certa tranquilidade né daquilo que você está fazendo ok muito obrigado a todos e até a próxima